E os aposentados e pensionistas do INSS já podem ir preparando o seu bolso Porque tem dinheiro chegando aí, caindo na conta a partir de hoje E não é só essa notícia boa que eu trago pra você hoje Tem várias outras notícias e são novidades importantíssimas que você não vai querer ficar fora Afinal, são valores sendo liberados, quem tem direito a isso? Será que é você que está assistindo? Muita gente vai ter direito Eu vou explicar sobre esses valores sendo liberados a partir de hoje E como você vai fazer pra ter direito a isso Afinal, muitos vão ter direitos, mas precisam ficar sabendo como reaver esses valores aí Além de valores esquecidos, valores que serão depositados também pelo INSS diretamente na sua conta Mas pra chegar em tudo isso, eu quero passar um passo a passo pra você E trazer as últimas novidades no mundo do INSS Afinal, você deve estar se perguntando aí, muitas dúvidas devem estar pairando na sua cabeça E é por isso que eu tenho esse canal aqui, o canal da João Financeira TV O maior canal de financeira do Brasil Que vem ajudando a todos os aposentados e pensionistas do INSS Com as melhores informações, as notícias diretas do Congresso Nacional E também notícias oficiais do INSS pra você Sobre consignados, sobre o 14º salário que nós vamos falar hoje também Tem notícia interessantíssima pra você Vou falar sobre calendário, muitas dúvidas vão ser esclarecidas no vídeo de hoje Então, se era problema financeiro que você tem Ou, aliás, será que é que você tinha depois desse vídeo? Porque muitas pessoas vão ficar felizes com os pagamentos que eu vou explicar no vídeo de hoje Então, não perde mais tempo e não perde mais dinheiro também Se você é essa pessoa que tá aí do outro lado Que gosta de estar bem informada Que quer saber sempre das últimas novidades E que realmente quer ganhar mais dinheiro através das informações Então, esse é o canal certo pra você Já vou falar de novo aqui já do 14º salário que nós falamos no começo do vídeo Nós vamos falar agora, daqui a pouquinho também, sobre essa novidade Como que vai funcionar esse calendário de pagamentos que tá por aí também Que já tá liberado Então, se prepara Já chega chegando, já vai deixando seu like E também, se você não esquecer, né? Claro, de se inscrever nesse canal pra você ficar atento Então, faz que nem todo mundo tá fazendo Aperta o botão do inscrever-se Ativa o sininho de notificações E assim você fica sabendo de todos os detalhes E as últimas novidades E a primeira novidade que eu quero já começar falando hoje, gente, tá? Eu vi que várias pessoas perguntando sobre a margem Sobre o 13º, sobre o 14º E agradecer os membros do canal aqui também A Nadir de Lima Ramos Que disse assim, bom dia E Deus abençoe você sempre A lá de Bento Gonçalves do Rio Grande do Sul Um abraço pra Nadir e todos os membros Inclusive, se você quiser aí um destaque também nos comentários Você pode ser membro Clicando ali no Seja Membro Você vai garantir a sua exclusividade E vai para o grupo lá dos membros também, né? Vi que tem muita gente No Brasil inteiro aqui também Já coloca a sua cidade A sua região que você vem comentando Porque eu gosto de conhecer sempre as pessoas Que vêm chegando aqui no canal Eu sempre fico muito feliz De conhecer todos vocês E o primeiro pagamento Que vem chegando já Que é uma grande certeza, gente O que eu vou falar hoje aqui São detalhes do que é certeza Eu vou falar pra você Que você vai receber mesmo Que não depende mais nada Que já está decidido Eu vou falar também aqui E ainda Vou falar dos detalhes Do que vem por aí Do que pode acontecer Pra você ficar atento Por isso que vale a pena Você acompanhar os vídeos aqui Quando você recebe aqui Algo Que você nem imaginava Nem sabia Porque não sabe como consulta E aqui é conhecimento E conhecimento é algo Que ninguém nunca mais Vai tirar de você Então se prepara Que eu vou chegar Chegando com a primeira notícia Você sabia que agora No mês de maio Já vai ter um pagamento E os valores no mês de maio Que vão ser pagos Para aposentados E pensionistas Que eu vou explicar aqui Quem é os tipos de benefícios Que vão ter direito a isso Que é só a primeira novidade já Os valores São acima de 6 mil reais Esse é o primeiro Que eu vou explicar aqui Já nesse vídeo E na sequência A gente já vai falar da margem Vamos falar do 14º salário Então se prepara Porque vai valer a pena E eu quero mandar também Um abraço lá Para o pessoal do Facebook Que mandou 75 estrelas A Sônia Tobias Um abraço para ela E todos os que mandam estrelas Para nós lá do Facebook Eu sempre falo o nome Das pessoas aqui também Essa revisão Para vocês entenderem Que vai ser paga já No mês de maio Ela é gratuita gente Não precisa pegar advogado Não precisa sair fazendo correria E você não corre risco nenhum Porque tem algumas revisões De benefícios Que você precisa pedir Mas aí você pode ter o risco Do seu benefício ser revisto E diminuir o seu salário E essa ela é gratuita E eu tenho vídeos Com milhares e milhares De visualizações Ajudando as pessoas Porque essa revisão aí Que vai pagar Eu já vou explicar exatamente As pessoas que têm direito Agora no mês de maio Esse lote Que está sendo pago É um lote Que vai ser muito importante As pessoas entenderem Porque é acima de 6 mil Paga e quem tem direito Se você recebeu A aposentadoria Entre 2002 e 2009 Você foi prejudicado No cálculo Da sua aposentadoria Ou da sua pensão Os valores E os tipos Dos benefícios Que eu vou falar aqui Já na sequência Para vocês Vocês vão poder consultar Através de um link Também Que eu vou deixar Disponibilizado no comentário Tá E já vou colocar Os tipos das aposentadorias Que ainda não está Disponibilizado aqui Para vocês Os tipos das aposentadorias Que vão receber do artigo 29 Para poder receber os valores Acima de 6 mil reais Você só vai lá chegar Olha que fácil Gente Eu gosto de facilitar as coisas Para você que está aí do outro lado É só você acessar O blog O link vai estar disponibilizado Você vai fazer a consulta Do artigo 29 E aí você vai saber Se você já tem direito ou não São quatro grupos Que tem direito a isso É aposentadoria por invalidez Auxílio-acidente Auxílio-doença E pensão por morte E olha que interessante Gente Teve outros anos Que já foi pago Do artigo 29 E se você teve direito Em algum dos outros anos Você ainda pode reaver Esses valores Ou alguém da sua família Também pode receber isso Então Esses quatro grupos Tem direito E o link Vai estar disponibilizado Depois já Tanto Aqui na descrição Eu vou fixar depois No comentário Para o artigo 29 Que já é um pagamento garantido Gente Não é dúvida É uma certeza Você que gosta E dá certeza Ah João Às vezes você fala De algo que não está certo E nós temos que falar Tudo o que está acontecendo aqui O que já é certo O que não é certo E isso aí é uma certeza Então Se prepara Consulta lá Sobre o artigo 29 E dos outros anos Você vai poder Reaver valores Também sobre o artigo 29 Que é essa revisão Gratuita do INSS Que o INSS Prejudicou milhares De aposentados E pensionistas No cálculo Da sua aposentadoria E agora A gente fala também Gente Sobre O que muitas pessoas Têm dúvida Gente Sobre o banco central E valores perdidos A receber Não é só o aposentado Não é só o pensionista As pessoas da sua casa Também podem ter valores A receber E não é pouco É sobre contas Esquecidas Poupança Conta corrente Que você não trabalhou mais Você trocou de banco Esqueceu de encerrar Ficou dinheiro lá E você tem dinheiro a receber Consórcio encerrado Tarifas de cartório Mas o que mais As pessoas conseguem receber também É de empréstimos consignados Que foram cobrados De forma indevida De você Descontou E o dinheiro Voltou para o banco central E agora Eles vão fazer essa devolução Só que Muitas pessoas Estão fazendo essa consulta E não estão conseguindo receber E é isso que eu vou explicar Para vocês agora Depois a gente já vai explicar Do 14º salário O calendário de pagamento Já tem pagamento Sendo disponibilizado E você vai entender Tudo isso Que é esse calendário Que já está valendo E está pagando A partir de hoje Então presta bastante atenção Você que chegou agora A gente vai dando like Você que gosta De estar atento A essas novidades aí Para ajudar você E a sua família E com certeza Eu gosto de mandar um abraço Aqui já Para as pessoas Que estão aqui Lá do Espírito Santo Tem pessoas aqui Lá de São Paulo Lá do Ceará Também Que sempre está aqui Na nossa live Rio Grande do Sul Também A Levita Maria Que perguntou aqui Na conta E quem dos aposentados Ele não chegou Então se prepara Que é agora Que eu vou explicar Para vocês Pessoal de São Borja Que já chegou aqui Também Bota aí no comentário Você que está aí A sua cidade A sua região Daqui a pouco Eu já falo O seu nome também Ok Vamos partir então Para essa explicação Por que muitos aposentados Não estão conseguindo Reaver os valores Do Banco Central Gente Isso aqui É mais do que importante Você prestar atenção Um Para você não cair em golpe Porque eu vejo aí Que tem vários links Falsos do Banco Central Que estão sendo Disponibilizados Para você receber E aí você clica em cima E diz que tem um valor A receber E quando tem um valor A receber É coisa boa R$1.300 R$1.500 R$5.000 Coisa boa É ter dinheiro A receber Só que é Aí você vai começar A entender Quando você é Enganado Ou quando você Está sendo aí Orientado A saber da verdade Eu vi que nos grupos Do WhatsApp Que a gente tem aqui Que é a maior comunidade De grupos do WhatsApp Do Brasil De aposentados E pensionistas Inclusive você pode Fazer parte disso Depois entrando No link Dos grupos do WhatsApp E ali Eu disponibilizo O link real Para você consultar Dos valores esquecidos Do Banco Central Que devolve Para você Esse dinheiro Só que O que está faltando Gente Eu vi que muitas pessoas Consultaram E não estão entendendo Por que elas não conseguem Receber o dinheiro De volta também E qual é o problema Que está acontecendo Porque precisa Um tal de selo O selo ouro O selo prata Ou selo bronze E aí as pessoas Não sabem Que selo é esse Porque o selo Que é o aposentado E o pensionista Que já não é tão novo Já é experiente É o selinho Aquele que tinha que comprar Para botar as cartas No correio Quem é que conhece Aquele selo Que tinha que passar Aquela colinha em cima E mandar as cartas Esse é o selo Que o aposentado E o pensionista conhece Aquele selo dos Correios Eu também Mandava minhas cartinhas Lá Para as namoradinhas Não vou falar Para minha esposa Passava a colinha Lá E mandava Esse é o selo Que você conhece Só que o selo Para receber Minha gente O selo Para receber agora Os valores do Banco Central É um outro tipo De selo Que eu vou explicar Para você E você pode estar Recebendo valores Que você nem imaginava Por isso que eu gosto De ensinar as coisas Para você Ou ajudar a sua família Ou alguém Gente Da sua família Que assiste o vídeo Também junto com você Você chama Vamos fazer esse selo Aqui que é fácil de fazer Para nós ver Se nós não temos dinheiro Porque você vai poder Consultar o seu Do seu marido De pessoas Gente Que já faleceu Olha o que eu vou falar Aqui De repente você perdeu Alguém Um ente querido Que ainda tem dinheiro A receber E você não sabia Olha que interessante Assistir os vídeos Aqui da João Financeiro E as pessoas da sua casa Filho Neto Coloca aí Quem é que mora Junto com você Na sua sala Escreve aí Quantas pessoas Moram com você Na sua sala Quem é que assiste Os vídeos junto com você Se tem netinho Se tem filho Ou se você assiste Sozinho os nossos vídeos Esse selo Gente É para dizer Para dar veracidade Ou seja Para dizer para o governo Que é você mesmo Que está ali O selo bronze Quando você acessa Pelo GOVBR Ele já é disponibilizado Automaticamente Só que esse selo aí Ele não dá muita Credibilidade para você O selo prata Gente Ele tem uma particularidade Para você fazer Quando você acessar O site do banco Do banco central Precisa ter a carteira CNH Que é a carteira de habilitação Que a maioria do aposentado E o pensionista Não tem E aí dificulta E também Se você tem acesso Ao banco Gente Quem tem acesso ao banco Tem bancos Que estão conveniados Com o banco central Para dar esse selo Prata Para poder receber os valores Então Se você tem acesso Ao banco do Brasil Vários outros bancos Estão nessa lista Aí do banco central É o link direto Que vai dar a ligação E dar o selo prata Para você poder Reaver os valores Do banco central Como faz para receber Vou explicar agora E a gente já vai partir Para o 14º salário Após você ter o selo prata Aí que faz Através do gov.br Ou você pode baixar O aplicativo do gov.br Você faz a verificação Aí do selo prata Através Através Tanto faz De CNH Quem tem Que é a carteira de motorista Carteira de habilitação Ou Através De um link Do seu próprio banco O acesso direto O Banco do Brasil E vários outros bancos Ah João Eu não tenho a CNH Eu não tenho ainda Também acesso A nenhum banco Por enquanto É os dois únicos caminhos Que tem o aposentado E o pensionista Para conseguir Esse selo prata Logo vai ser disponibilizado Uma novidade E quem estiver inscrito Aqui eu já vou ensinar Também Por enquanto Tem que ter isso Para conseguir reaver Os valores do banco central Tudo bem? Entenderam bem? Ou ficou com alguma dúvida Bota aqui no comentário Nós vamos falar Do calendário de pagamento E nós vamos falar Aqui do 14º salário Que tem muita gente Perguntando aqui Muitas pessoas falando Sobre esse assunto aí Olha só Deixa eu ver se tem pergunta Aqui no chat Que está sempre ao vivo aqui O Leandro Rocha Falou aqui sobre O 4732 Que é da margem social Dos 20 mil reais E com certeza Eu concordo plenamente Com o que ele colocou aqui Que a margem social É o projeto de lei Mais viável Para todo mundo Com uma taxa de juros baixa E eu vou estar atualizando E buscando Essas novidades também Da margem social Para passar para vocês Ok? Vamos falar agora Do 14º salário Importante E o calendário completo Para vocês De pagamento Que está acontecendo agora Primeiro vamos botar na tela Já Esse calendário Deixa eu pegar aqui Já para vocês E ver se está aparecendo Vocês podem confirmar No chat Se aparece o calendário De pagamento Para vocês aí Já vou abrir também Sobre o calendário Que eu estou recebendo aqui Calendário do INSS Aqui Abrindo já Para vocês Está na tela Esse calendário Que aparece Para vocês Aparece Todos os pagamentos O número final Do benefício E os meses Para você receber Como nós estamos aqui Atualizados No mês de fevereiro Para você ter ideia E você que recebe O final do seu Número Do seu benefício Não sabe É o último número Antes do dígito final Esse finalzinho 1 Até o final 0 Ali É o último dígito Como nós temos Pagamento liberado Hoje No dia 21 De fevereiro Que começa hoje Os pagamentos Até o dia 25 Completo Esse calendário Aqui do final 1 Até o final 5 Já vai ser disponibilizado No mês de fevereiro Agora Quem tem do final 6 Até o final 0 Vai ser disponibilizado O pagamento Já em março Agora vamos voltar Para cá Para você entender Bem porque Começa hoje Já os pagamentos Do INSS E a relação Com o 14º salário Para vocês entenderem Nós sabemos Que esse calendário Já é o calendário Oficial do INSS Ele é disponibilizado Já no começo do ano Para o aposentado Saber o dia exato Que ele vai receber O seu salário E no mês de fevereiro Que já está disponibilizado Para vocês agora Já é os pagamentos Referentes a folha De pagamento de janeiro Então você tem que entender Quando vir a folha De pagamento Para março João Vem 14º salário Quais são as nossas chances Agora o que está acontecendo Com o 14º salário As pessoas que estão Acompanhando aqui O nosso trabalho O nosso canal E os canais Que estão lutando Pelo aposentado Pensionista Sabe Que o 14º salário Agora chegou Na CCJ Porém A presidente Bia Kicis Agora já está dando Adeus ao seu cargo Foi ela que fez Um grande entrave No 14º salário Não chegava lá Era a burocracia Que puxava de um lado Para o outro Agora vai chegar Um novo presidente Da CCJ Então vai mudar Todas as condições Do 14º salário Vai ser nomeado Um novo relator Então vai ter Nova relatoria Então daqui pra frente Agora a gente já sabe O vencimento O vencimento Para o 14º salário Para o aposentado Pensionista Auxílio-acidente Auxílio-doença E auxílio-recusão São cinco grupos Que tem direito A esse pagamento Porém Agora que vem O novo relator Pode mudar valores Do 14º Que hoje é doido Então é o dobro Do salário mínimo Que é R$1.212 Então isso Você já pode esperar Essa expectativa De valores Do 14º salário Porém Pode mudar Vem o novo relator Eu vou estar atualizando Vocês E agora às 13 horas Está chegando informação Sobre a margem Dos consignados Então não perde Eu vou estar ao vivo Sempre trazendo Às 10 horas da manhã Às 13 horas E às 18h30 Sobre as novidades Para vocês Já chegou o novo relator Eu vou avisar a você Nós vamos cobrar juntos Aqui é um canal Que luta Que faz a cobrança E a gente sabe Que está difícil O 14º salário Nós temos uma chance ainda Que é a última chance Para receber em março Então eu vou atualizar você Quando tiver um novo relator A margem Tem novidades Chegando já agora Às 13 horas Que eu vou passar para vocês E às 18h30 Eu complemento As informações E você pode acessar Agora a matéria Que eu falei agora há pouco No comentário aqui Sobre o blog Da João Financeira Clica ali gente Não perde tempo Clica ali nesse link Que vai aparecer No comentário agora Todo mundo que está aí Clica ali Vai lá olhar Se você tem dinheiro A receber Porque isso pode ajudar você Pode ajudar a sua família Gente você não sabe Como eu fico feliz Quando você recebe Algo que você nem imaginava Não vai cair em golpe Porque é o link seguro Da João Financeira Se ficar com alguma dúvida lá Bota no comentário Da matéria Eu boto no comentário aqui Que eu vou sempre estar ajudando você Deus abençoe A todos vocês Eu estou aqui Juntos e coração Nós vamos vencer Música 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 Música